Música Terezina é considerada uma cidade quente e com a chegada das altas temperaturas, o cidadão terezinense já sabe como se prevenir. Pusca Bona é um lugar muito, digamos, bom, né? Porque aqui é muito bom que tem um ar livre e fica do lado do rio. Sempre bom a gente fazer uma atividade física, né? Ajuda a manter a saúde. É muito bom vir pra cá fazer exercícios, porque além de fazer bem pra saúde, você libera aqui as suas calorias. O Parque Poticabana passa a ser um dos locais ideais, pois conta com várias áreas esportivas. Tem quadra de tênis, tem skate, tem áreas pra ciclista, tem áreas pra esquetista, pra quem anda de patins. Então é uma área muito aconchegante pra quem tá iniciando e quer fazer um trabalho de perda de peso, iniciar um trabalho, pra depois se tornar um atleta profissional e expandir pra outros lugares. O espaço, ele foi pensado exatamente pro público de Terezina ter essa variedade, poder estar escolhendo e vivenciando atividades até então não conhecidas. Por exemplo, o badminton. O público de Terezina vai estar recebendo todos os campos, todas as áreas aqui. Sendo considerado um dos maiores parques esportivos, a Poticabana conta com 10 modalidades distribuídas em 9 mil metros. Podemos dizer que o Parque Poticabana é o local onde oferece a maior quantidade e diversidade de esportes. Nós temos badminton, vôlei, futsal, futsal de areia, entre outras modalidades. Além disso, as atividades orientadas por profissionais de educação física. Várias atividades são desenvolvidas no Parque Poticabana, que abre às 5 horas da manhã e só fecha às 22 horas, sempre trabalhando com o apoio de um profissional. Nós temos aqui nossos professores já efetivos da casa, capacitados e pode vir que você vai estar recebendo melhor orientação da prática, melhor de exercitação física. Setembro, outubro e novembro estão chegando. Serão 92 dias de muito calor aqui na capital piauiense. Os especialistas dão a dica. Como você não ser surpreendido no forte calor de Terezina? Uma questão importantíssima nesse período. A questão da hidratação, que o Terezina deve estar bem atento. Hidratação antes, durante e após o exercício físico. É uma alimentação reeducadíssima, com muita fruta, muita fibra, muita verdura, legume. E sempre tomando água antes, durante e depois para hidratar bem a musculatura. Legenda Adriana Zanotto